A derrota por 2 a 0 para o Ceará e o desempenho ruim do Flamengo em campo acenderam o Estopi no clube. Após seguidas rodadas sem bons resultados, o técnico Rogério Senni está na Berlinda e a cúpula debate o futuro. Após o reverso por 2 a 1 para o Fluminense, a irritação tomou conta da direção, mas o departamento de futebol segurou o técnico. O tropeço contra o vovô, no entanto, fez transbordar a insatisfação e Senni perdeu apoios importantes. A janela para uma possível troca no comando é favorável, pois o Flamengo só jogará na próxima segunda, dia 18, tempo suficiente para uma mudança, que chacoalhe o elenco para a reta final, ainda que o mercado se apresente escasso. Na sequência, o Flamengo pega o Palmeiras, quinta, dia 21, em Brasília. Legenda Adriana Zanotto